As Férias do Sol Mizzifu acorda! Mizzifu! Mizzifu, temos que ir de pressa, o alarme foi ativado, alguém precisa da nossa ajuda! Mizzifu! Mizzifu! Mizzifu, olha pra ver quem ativou o alarme! Sim, Tati! Tati, isso é muito esquisito! O que está acontecendo, Mizzifu? Foi a lua que ativou o alarme! Acho que é melhor chamarmos o Mr. Monique! Não precisa, meninos! Já estou aqui! Algo raro está acontecendo! Faz dois dias que está completamente de noite, porque o soro aparece! Que? Passamos dois dias dormindo? Uhum! E se continuarmos assim, tudo mudará! E o que podemos fazer? Comece abrindo o portal! Se a lua ativou o alarme, vocês deverão viajar para lá para ajudá-la! Uhum! Uhum! Está pronto, Mizzifu? Sim, Tati! Meninos, eu vou ficar aqui vigiando caso precisem de ajuda! Uhum! 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 Saturno! O meu planeta favorito! Uhum! 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 Tati! Mizzifu! Nós estávamos esperando vocês! Entrem, por favor! Estwaukee Feche os Os Olhinhos. Dormir é divertido! Sonha com aventuras gigantescais. Olha, Mizzifu! Pequenas, voltem para os seus lugares Perdoem-nas, elas são um pouco travessas E muito bonitas Meninos, precisamos de sua ajuda O sol desapareceu Nós não sabemos onde ele pode estar E precisamos descansar um pouco também Se quiserem, podem observar por esse telescópio Assim entenderão a situação Fechado para férias Quê? O sol saiu de férias? Uhum Fique tranquila Nós o encontraremos e traremos de volta Mas não sabemos onde ele está Olha bem, Mizifu Ele esqueceu uma boia ao lado da porta Isso quer dizer... Que está na praia Uhum Mr. Monim, precisamos da sua ajuda Nos encontramos na praia Uhum Mizifu, vamos Hehehehe Como isso aqui é radical, cara Qualé, rapaziada? Também estão pegando uma onda? Nós viemos para te levar de volta Isso vai ser se conseguirem me pegar Meninos, isso vai ser impossível Não, Mr. Monim Nós estamos em três Podemos cercá-lo e capturá-lo Mas precisamos de algo mais rápido Do que uma prancha de surf Hehehehe Hã? Muito melhor assim Peguei ele Hehehehe Ui, que fresquinho Tranquilo, Mizifu Eu vou capturá-lo Não, você não vai, Tati Hehehehe Ah Oh Oh E não é que vocês conseguiram? Sinto muito, Lua Agora é nossa vez de tirarmos um tempo de férias Hmm Me descolam uma ajuda? Por favor Hmm Não se esqueça de se inscrever Uau Quantas pirâmides Olha as múmias Que medo Tati Você imagina como é que eu seria de múmia? Hmm Daria muito medo E eu de faraó? Hehehehe Tenho uma ideia Vamos às pirâmides Seremos arqueólogos? Três 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 Traz, um camelo aparecerá e as pirâmides nos levará. Sobe, Mizifu. Mizifu, Mizifu, me ajuda. Sim, Tati, espera que eu te ajudo. Ai, ai. É mais difícil do que parece. Tentemos com uma escada. Três, Tris, Traz e uma escada aparecerá. Assim sim. Pra mim não me parece tão rápido. Já chegamos. Uau, que grande elas são. Tati, cadê a entrada? Não sei, Mizifu. Temos que encontrá-la. Tati, cadê você? Mizifu, Mizifu. Já vou. Tati! Oh, Tati, eu pensei que nunca mais eu ia te ver. Passou, Mizifu. Mas a partir de agora tenha mais cuidado. Vem, Mizifu. Vamos ver o que temos aqui. Tati, poderia usar a magia pra acender alguma luz. Ok. Ai, ai, ai. Outra vez eu perdi minha varinha mágica. E agora o que vamos fazer? Olha! Quem acendeu as luzes? Mizifu, toma cuidado e não toque em nada. Corre, Mizifu, corre! Corre! Espera, Tati! Você tá bem, Mizifu? Não, Tati! Eu bati a cabeça. Ah, coitado. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Precisamos de uma bandagem... Hum, como essa aí. Que grande, nunca acaba. Ah, devolve minha bandagem! Ai, uma múmia! Ai, socorro, socorro! Tati, Tati, não me deixa pra trás! Nossosflo! Aaaaaaah! Para, hein, pare! Ai, ai! Aaaaaah! Mãe! O que vamos fazer, Tati? Ajuda! 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 Segura firme que eu vou puxar vocês! Olha, Mizifu, a Mumi está nos ajudando! Eu continuo com medo dela! Peguei vocês, jovens! Muito obrigada, você nos salvou! Por favor, nos perdoe por ter tido medo de você! Não tem problema! Acontece o tempo todo mesmo, eu não saber o porquê! Você pode nos ajudar a sair da pirâmide? Sim, claro! Iupi! Siga-me! Aí está a saída! Mas é muito pequeno, eu não consigo passar por ela! Eu irei! Ui, ui, ui! Quantos bichos! São como no livro! Aqui está! Pega, Tati! Posso ir com vocês? Eu fico triste sozinha aqui! Por favor! Claro que sim! Com a minha varinha, vou criar um portal mágico e você vai poder ir na nossa casa sempre que quiser! Supimpa! Três, Tris, Trás! O portal mágico aparecerá e para a casa nos levará! Eu já vou porque eu tenho fome! Vê, Múmia, essa é a minha casinha! Ah, como é pequena! Você não preferiria morar numa pirâmide maior como a minha? Eu... não! Eu gosto como é! Tô com fome! Tô com fome! Ei, jovens! Eu tenho que ir correndo porque eu tenho que dar comida para o meu mascote! Mas eu venho visitá-los em breve! Ok, Múmia! Venha quando quiser! Até logo, jovens! Tati, eu achei que foi muito divertida essa aventura! Que tal se a gente fizesse uma outra aventura no Castelo do Trácula? Hum, Mísifu! Seria muito interessante! Não esqueça de compartilhar! Perdidos em Atlântida Olholó, Prussuol! Que divertido andar de barco! Hum, pois pra mim não parece tão divertido! Ah, não tô me sentindo muito bem! Oh! Tranquilo, Mísifu! Eu tenho água pra você se sentir melhor! O quê? O quê? O delicioso biscoito de mantequinha! What the fuck? Bebe isso, Mísifu! É uma poção mágica que vai te ajudar! Uau! Me sinto muito melhor! Obrigado, Tati! Pessoal! Pessoal! Vocês têm que ver isso! O quê? É uma espécie de tempestade que tá se aproximando muito rápido! É melhor nós voltarmos pra casa! Oh, não! Cada vez está mais perto! É um rei de moinho! Pessoal, segurem-se bem! Não! Não! Socorro! Eu sou muito jovem! Vai ver como é divertido, Mísifu! É como andar na montanha russa! O que podemos fazer? Tati, usa a varinha mágica! É verdade! É a varinha! Pessoal! O que é isso? Mas... Tati, é a sua varinha! Solta a minha varinha! Cuidado, Tati! Você não vai levar a minha irmãzinha! Solta a Tati e a Lili! Relaxa, eu tô segurando vocês! Eu te falei pra soltar a minha varinha! Minha varinha! Cuidado, tá vindo! Respire em fundo! A... Tati, é a sua varinha! 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 Calma, Mísifu! Tem ar dentro da bolha! Vejam, é o golfinho que vimos antes, uau que bonito, não quero estar aqui, não gosto de água, ai pefinho, isso é um sonho, pra onde está nos levando, olha, o que é isso? Por que é que tem uma porta de moço d'água, que estranho, nossa, que escadas tão grandes, uau, Atlântida, Atlântida, nós estamos em Atlântida, eu não posso acreditar, olha quanta gente veio nos receber, deixa comigo pessoal, que eu sei falar o idioma deles, que? Quê? É sério, Mizifu? Sim, sim. Pua, 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 pua. Mas o que está falando? Hã? Você não me entende? Eita, eu achei que eu falava bem o idioma dos peixes. Esquece isso, Mizifu, não viu que eles falam o nosso idioma? A propósito, por que nos trouxeram aqui? Sentimos muito por tê-los incomodado, mas nós precisamos da ajuda de uma bruxinha e de sua varinha mágica. Puxa, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir ajudar vocês. Por que não? Olha, uma mão gigantesca de água pegou a minha varinha, acreditam nisso? Ai ai ai, a mão outra vez causou problema. Vocês a conhecem? Sim. Nós mesmo a enviamos para que pudesse buscar a vossa ajuda. É sério? Poderia ter nos falado que viríamos por nós mesmos, né? Nós passamos medo. Eu sinto muito, de verdade. Mão, venha. Estou te vendo, mão. Não seja tímida. Vem aqui e peça desculpas. Tranquilo, nós te perdoamos. Seria melhor se fosse um gato. Oh, Tati, que fofo. Nós podemos levá-la para casa? Não, Mizifu, não podemos. Ela vive na água. Oh, que pena. Mão, me dê a varinha. Que? Como é possível? Como isso foi acontecer? O que aconteceu? A mão perdeu a varinha. Podemos ajudar a procurar? Claro que sim. Com esses trajes especiais, poderão respirar debaixo da água. E como vamos? Mergulhando? Não. Vocês vão nesses cavalinhos marinhos. Iupi, iupi. Eu sempre quis andar num cavalinho do mar. Obrigada. Obrigada. Serviram perfeitamente. Vão com cuidado, crianças. Que divertido. Mas... Com um mar tão grande, como vamos encontrar? Seguindo a direção que a mão indicar. Ele está com esse polvo gigante. Oh, oh. Que fofo. E agora? Como eu pego minha varinha? Com cuidado. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Aaaaaaah. Cuidado, Toad. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. E a varinha? Nós conseguimos. Vamos voltar. Muito bem, Rei. Já tenho minha varinha. Agora nos diga, o que podemos ajudar? Faz bastante tempo que estamos entediados em Atlântida. Precisamos de ideias novas, porque nós já não conseguimos ter nenhuma ideia nova. E pensamos que a magia de uma bruxinha nos ajudaria. Bem, vamos ver o que podemos fazer. Muito obrigado. Venha, pessoal. Vamos ver que ideia nós teremos. Por que não fazemos uma sala de bolas gigantes? Parece uma ideia genial, Mizifu. Três, tris, trazem. Uma piscina de bolas gigantes aparecerá. Uau, que divertido. Uau, que alegres estão. Muito obrigado, crianças. Ainda não acabamos. Vamos fazer mais coisas, senão logo vocês estarão entediados de novo. Por que não fazemos uma sala de pinturas mágicas? Muito bem, Lily. Bem pensado. Obrigada, irmãzinha. Três, tris, trazem. Oh, que bonito. E essa pra que serve? Desenha algo, rei. E você vai ver. Hmm, certo. O que foi, crianças? Não sei por que se assustaram tanto. Se é só um desenho... Socorro! Socorro! Desapareça, tubarão! Agora entende por que se chamam pinturas mágicas? Sim, é fascinante. E agora sabemos que temos que desenhar coisas adoráveis e muito pequenininhas. Isso mesmo. Ah, pega essa borracha se quiser apagar os desenhos depois. Muito bem, pessoal. O que mais podemos fazer? Já sei. Vou deixar pra eles minha super mochila. E pra que serve? Está cheia de invenções que podem ser muito divertidas. Como por exemplo essa, o caçador de borboletas. Hmm, o que é uma borboleta? Pobrecinho, nunca vi uma borboleta. Tati, por que você não cria borboletas pra eles? Três! 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 Borboletas aquáticas aparecerão! Uau! Que bonitas! Por que não fazemos uma pista de patinação? Parece genial! O que acha de um circo? Circo! E um salão de beleza! Salão de beleza! Uma biblioteca repleta de livros! Biblioteca! O que mais podemos fazer? Hmm... Já sei! Já sei! Um parque de tobogãs! Muito bem, Mizifu! Um parque de tobogãs! Certo, pessoal! Acho que já é suficiente! Senão não sobrará espaço na cidade! E também não teremos tempo de usar tudo! Espero que se divirtam muito a partir de agora! Muito obrigado, Tati! E a vocês também, crianças! Acho que é hora de voltarmos pra casa, mas... Como voltaremos? Relaxa! A mão os levará! Mão se transforma em um barco! Poderia ser uma lancha-motor? Uma prancha de surf! Isso parece muito divertido! Adeus, pessoal! E muito obrigado! Dê um like e se inscreva!